Oi, hoje estamos aqui em mais um episódio de Mario Gives Ups 3. E hoje, galera, continuar aqui na Fortaleza 3, que pelo que parece, o caminho onde eu tinha ido era o caminho secreto. Ou seja, vamos ter que achar o caminho certo. Eu nem sei como eu peguei um caminho secreto. Mas eu gosto das Fortalezas, que ela tem música de Mario World mesmo. E é mais raro, em hack é mais raro ver música de Mario World mesmo do que música de outros jogos. Mas é isso aí. O pior é que eu lembro aqui no Omega... Nossa, que escândalo! No Omega tinha a música de Mario World de Castelo. E eu lembro que por causa disso também... É... Os episódios que tinha Castelo... É... Tinha aquele negócio de direitos autorais por causa da música. Ah, eu acho que aqui foi o caminho secreto, talvez. Talvez, eu não sei. Se aquilo ali foi o caminho secreto, é um caminho secreto, não tão secreto. Aqui foi basicamente subir na porta e... Por que tem dois fogos que vêm? Tipo, tem que ir na velocidade da luz. Tem que ir na velocidade da luz. Tá? É isso aí. Sobe. O que é que tem aqui? Ah, ali é só pra pegar o checkpoint. Beleza, vamos lá Não, mas eu lembro de ter passado essa parte também Eu sei lá Na verdade eu não lembro tanto Porque já faz algum tempo que eu gravei o episódio Não sei quanto tempo na verdade faz que eu gravei o episódio De eu passando essa fortaleza a primeira vez Tipo, ela tá aqui do lado, né, então Não devia fazer muito tempo Mas é que eu consigo gravar a cada um tempão Por isso que quando eu gravo, eu já gravo um monte de vídeo É da hora que o X O negócio bate um monte de coisa e cai um cogumelo Colocar essa em uma hack minha, se eu lembrar Eu poderia colocar na próxima hack que tá sendo feita E pelo visto nunca vai sair Poderia, mas ela nunca vai sair Talvez algum dia eu ainda volte a editar Talvez, ah, beleza Agora eu vim pelo caminho certo Nossa, velocidade do Hesmer Oh, que Hesmer rápido é esse? Beleza Tem que pegar o último Hesmer Tá, fazer o seguinte Não deu pra fazer o seguinte Agora sim Oh, burro Salva morrendo Tá, vamos ficar aqui e Esperar vir uma bola de fogo da minha cara É isso mesmo Aí, passamos É por isso que aquela vez não teve boss É porque eu peguei o caminho secreto Beleza Que bizarro O P ativa o castelo inteiro Gostei dessa É o P que ativa o castelo inteiro Só que eu não sei pra que que ele preserve Puts O problema é que o castelo ainda existe Enquanto Dá pra ver de leve Espera aí Ah, não dá pra desativar nada Ah, não dá pra desativar nada Pera aí, mas cadê o P? Ah vai, se mata. Tento ser mais rápido da próxima vez. É só fazer isso e ir levando enquanto dá tempo. Onde que eu tava aquela hora que... Ah, eu tava aqui, era só ter batido nesse bloco. Ô lixo. Tipo, dá pra enxergar esses negócios brancos mesmo quando tá tudo branco. Mas não dá pra enxergar o chão e coisa assim. Tá, ainda tem um bloco ali. Ah, tem uma plataforma aqui. Morreu. Viu o que dá tentar me matar. Tá. É isso aí que dá tentar me matar, você consegue. Beleza. Tá acabando essa Prunch porque tá chato. Nossa, que bug foi esse que deu ali. Tá, eu não quero me arriscar pra pegar uma Yoshi Coin. Isso ali é checkpoint, né? Checkpoint de castelo. Beleza. Aqui fica piscando pelo visto. Espera aí que eu tô possando ouro. O que que tem aqui? Eu queria minha pena de volta. Eu entrei no castelo, eu não tinha entendido direito o que era pra fazer. Eu pulei no Chimp sem querer. Eu achei que não tinha ninguém ali na hora. Vamos... Ok. Beleza, passamos. Esse aqui é um daqueles Trimps... Isso... Não... É o mesmo Trimps normal. Eu achei que era um daqueles Trimps de Give Us Up mesmo. Que... Que só pula pra cima... é exatamente de give us up, deve ter outra saque, mas já fazemos give us up beleza, vamos lá que da hora, fez na hora certo, só que pulou errado o que que me pegou ali, por que, ué por que tem que ter um tripe tripe, você sabe como eu chamo, desde o castelo 1 do give us up desde ali eu passei a chamar o resto da minha vida vamos saber que essa era uma death platform também, porque o negocinho tá branco da hora, tem foguinho ah, legal, até a Wendy é branca sabe como eu sei que a Wendy não leme, por que é tudo reto apesar de que sendo um foguinho, podia ser o leme, mas é a Wendy mesmo porque dá pra ver o lasco da cabezela também e também fica o castelo 6, né é isso aí, apagamos o castelo 6 da existência de novo e agora vamos pro próximo mundo, provavelmente, que é esse lugar de Dino Valley deve ser tipo uma Chocolate Island mas enfim, fica com esse vídeo por aqui quem gostou deixa o like e é nóis galera falou tchau 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 tchau